Luiz Henrique continua fugindo da responsabilidade pelo que acontece dentro do seu próprio governo. Dias atrás, ele tentou colocar no governo federal a culpa por nosso estado ter as piores estradas do sul do país, conforme pesquisa da Confederação Nacional dos Transportes. Agora, ele fez seu antigo vice, o Eduardo Pio Moreira, aparecer no programa eleitoral para tentar explicar escândalo de corrupção dentro da Secretaria Estadual da Fazenda, o famoso caso Aldinho. Engraçado esse comportamento do Luiz Henrique. Ele foge dos debates e quase não aparece em seu próprio programa. E quando vem uma bomba, joga nas costas de outro. Luiz Henrique, quando o esquema de corrupção foi montado, o governador era você. Foi o seu governo que trouxe o Aldinho do Paraná. Por isso é você que tem a obrigação de se explicar. Começa o programa do governador que vai descentralizar os serviços de saúde de alta complexidade em Santa Catarina. A mim já foi deputado, prefeito, senador e governador. Depois de mais de 30 anos de vida pública, começam a inventar histórias para manchar sua reputação. Quem faz isso é Luiz Henrique, que tenta desviar a atenção do escândalo de corrupção dentro do próprio palácio do governo. Tenta também impedir o debate de ideias e projetos para sairmos do atraso que hoje nos faz crescer muito menos que o resto do país. A mim não vai desperdiçar seu tempo na TV para se defender de acusações levianas e infundadas. Irá tratar disso na justiça, até porque, nesse campo da propaganda enganosa e manipulação da verdade, a turma de lá é imbatível. A mim só vai discutir os problemas reais, as formas de fazer Santa Catarina voltar para o futuro. E o debate é o lugar ideal para isso, porque nele a verdade sempre prevalece. Luiz Henrique, não distorça o passado para justificar seus erros do presente. Chega de fugir do debate. Vamos às propostas. A mim e sua equipe percorreram centenas de cidades em todas as regiões do nosso estado, para ver, ouvir, debater e, junto com os catarinenses, encontrar as melhores soluções para os problemas de Santa Catarina. Vamos dar à saúde o prosseguimento da descentralização dos serviços, especialmente exames, consultas especializadas e tratamento médico especializado. Nos encontros com os representantes de cada segmento da sociedade, importantes sugestões vindas diretamente da gente catarinense foram incorporadas e se transformaram num grande projeto para o futuro do nosso estado. Um projeto à altura do sonho de todos os catarinenses. E para concretizar o sonho de todos os catarinenses é que surgiu o contrato com Santa Catarina, para fazer de verdade. Ele parte da ideia que só crescendo é que o estado vai poder oferecer a cada cidadão tudo o que ele precisa. Na saúde, na educação, na segurança, nos transportes e infraestrutura. Enfim, para melhorar nossa vida, com o trato com Santa Catarina. Para fazer de verdade. Amin, o que vocês vão fazer pelo Oeste? Vamos tornar o nosso Oeste um centro de excelência na produção de alimentos. Agregando valores e certificando nossos produtos. Abrindo mercados pelo mundo afora. Isso vai aumentar a renda da nossa gente. Amin, o que vocês vão fazer pelo Planalto Norte? Vamos asfaltar a ligação com o Vale do Itajaí, a 477. E salvar a indústria da madeira. Quanto mais elaborado for o produto, menor o imposto e maior o salário do trabalhador. Amin, o que vocês vão fazer pelo Vale do Itajaí? Parceria efetiva com o governo federal na duplicação da 470. O projeto foi feito por nós. Reformar e humanizar a rodovia Jorge Lacerda é dar segurança para a nossa gente. É assim. Amin, com certeza. Eu sou o Amin. Sou o Amin. Sou o Amin e ele vai ganhando. Eu sou o Amin. Ô, meu Deus. Amin na cabeça. Quero ver o outro governador fazer o que o Amin fez, não tem. O que o Amin vai fazer de verdade é Amin. Todo mundo sabe que a coisa mais importante na vida é ter saúde. E ninguém fez mais que o Amin pela saúde dos catarinenses. Amin construiu os hospitais regionais de São José, Chapecó e Ibirama e colocou em funcionamentos de Joinville, Curitibanos e Araranguá. Para ter uma comparação, o atual governo não construiu nenhum hospital. Garantir serviços de saúde perto do cidadão. Amin, com certeza. Amin, com certeza. Com certeza. Era muito bom no termo de espírito do Amin. Eu pensei até que eu tivesse que ir para Florianópolis, ter o tratamento lá. Eu acho assim, longe de casa, tudo seria bem mais difícil. Lá para a nossa laguna, ele foi muito bom, ele olhou muito, muito pela pobreza. E o Espírito de Amin que trouxe isso para cá foi uma coisa muito legal. E agradeço tudo isso ao governador Espírito de Amin. Uma coisa assim que ele fez, que Criciúma jamais vai esquecer. Não vê, quem sabe o povo enxerga, né? Essas duas semanas que faz, quem sabe o povo vê que o bom era com o Espírito de Amin. Em Chapecó, no Oeste, os pacientes de câncer eram obrigados a viajar para Florianópolis. Isso no momento de maior fragilidade pessoal e familiar. Mas Amin construiu o Hospital Regional de Chapecó, no seu primeiro governo. E no segundo, instalou a central de radioterapia, que hoje atende 100 pacientes por dia. Não tinha tratamento. Hoje não precisa mais ir para Florianópolis. Hoje faz tratamento aqui em Chapecó e é bem tratado. Graças ao governo Amin. Outros governadores não fizeram o que ele fez aí. Amin, você tem algum projeto para ajudar os motociclistas? A motocicleta é um instrumento de trabalho. A partir do ano que vem, motocicleta com até 125 cilindradas não pagará ITV. Essa é uma promessa de Amin para os trabalhadores. Porque Amin sabe que quem tem moto pequena, usa ela para se deslocar para a escola, para o trabalho, ou até mesmo usa a moto para trabalhar. E quando Amin promete, ele faz. Amin, você também pode ajudar Santa Catarina a voltar para o futuro. Escreva para o site do Amin, www.esprejãoamin11.cam.br. Dê ideias, mostre sua opinião, conte sua história, traga seu apoio. Amin11, para fazer de verdade. No segundo turno, os marqueteiros do Luiz Henrique criaram uma nova estratégia. Contrataram uma apresentadora bem bonita e simpática. E colocaram ela para dizer as maiores barbaridades. Veja só. Mais uma vez, o candidato Amin esconde a verdade dos catarinenses. Agora, ele usou uma matéria do Diário Catarinense sobre a situação das estradas federais em Santa Catarina para enganar você. Aqui está o jornal. E aqui está a matéria que em nenhum momento critica as estradas estaduais que são de responsabilidade do governo Luiz Henrique. Nada disso. A pesquisa citada é da Confederação Nacional de Transportes e abrange estradas federais e estaduais. Em Santa Catarina, ela avaliou 15 estradas federais e 11 estaduais. Das federais, apenas uma foi classificada como ruim ou péssima. Das estaduais, seis foram consideradas ruins. Ou seja, foram as estradas estaduais que fizeram Santa Catarina ficar em último lugar no ranking da região sul. Luiz Henrique, mais uma vez, foge de sua responsabilidade. E coloca nos outros a culpa pelos problemas de Santa Catarina. Se você ainda tem alguma dúvida, confira no site www.cnt.org.br Agora você já sabe. Quando entrar a nova apresentadora do Luiz Henrique, cuidado, porque lá vem enganação.